Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem ser devoz Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Salve, salve, rapaziada Ele me cita a computador do meu guru Galera, quem é pra nós? Cidoca, sensitivo Tem um arco entre parentes Só no canal dele Vamos ver o cara do caô Esse doc engraçado Vamos ver se vai ser um som que nós vamos entender tudo Que nós vamos entender nada Ou que nós vamos entender algumas coisas Vamos ver Acho que foi meu colar Deposita bem antes do próximo Acho que vai ser o do mais ou menos Mas eu vou entender ela agora não Deixa quieta Deixa quieta Deixa quieta Não mexe nela Não mexe nela É sem medo, to do do do, no Sensitivo Daquele que não desconfia Se sente arrepio Leca o caminho Sabe no ranking da vida dormindo Eu valorizo quem me valoriza, sem onde pisa Não saiba de pisa, contabiliza meu dinho Sensitivo, daquele que não desconfia Se sente arrepio, segue caminho Sabe no ranking da vida dormindo Eu valorizo quem me valoriza, sem onde pisa Não saiba de pisa, contabiliza meu dinho Contabiliza meu dinho Se meus pecados pesassem igual Essa balança dos federal Eu de olho no meu capital Eles sabendo que eu sou imaral Imagina sua filha, comenta meu nome Será que cê vai te lembrar? Só vendo o grito, ele pega o transporte Se querendo um pedaço, tatuado O copo transborda meu líquido rosa Nessa gostosa Se me chamar pra me chamar Nunca falei, nunca vou falhar não Equilibrado do jeito que eu quero Equilibrado sem um brasileiro Cara falando maneiro Não aguento Mano, é que elegeia do som A reta do Cidó Tipo, falam Compromisso Se nem na fúria Tá na fúria Tá o meu risco Ei, eu sou fússio Isso aqui é um vício Mesmo assim eu passo risco Seu que não desconfie Se sente arrepio Seu que caminho Cabe no rock da vida dormindo Eu valorizo quem me valoriza Não é difícil Não saiba de pisa Contabiliza meu dinho Contabiliza meu dinho Tô se colocando Pense de eu Seu que não desconfie Seu que sente arrepio Cabe no rock da vida dormindo Eu valorizo quem me valoriza Eu não consigo entender muita coisa do que ele fala não, parceiro Eu entendo Na real eu consigo entender bastante tudo que ele fala Mas como eu não consigo entender tudo que ele fala É umas palavras soltas Tá ligado? Ai, que cara louco, parceiro O flow dele é maneirinho Mas o som eu não consigo entender muita coisa que ele fala É tipo um jogo de palavras Parece que eu tô vendo um gringo cantando Aí eu fico tipo pegando What? What? Eu tô ligado Eu pego o what e separo aqui Aí eu falo What? Tá aqui separado Aí na verdade eu solto o yes Opa! Yes! Yes! Eu tô ligado também Traz esse yes aqui What? E eu vou juntando o bagulho Muito louco, você Ah, te falo O clipe é maneiro O flow é maneiro A parte do sol que eu entendi Eu achei interessante Mas muita coisa eu não entendi também É o papo Tô na sinceridade com você Você está ligado Que vai lá o que se iniciar O papo é esse aí O sol é maneirinho E na parte que eu entendi Muita coisa não deu pra me entender muito não Perdei até a garçada aqui Mas não deu muito resultado É isso aí mesmo Isso aí meu pai Isso tá engraçado Tadinho Rapazinha Vejam o som Vejo o que vocês acharam Tão muito misturado Fandes nas crianças Se alguém entendeu tudo o que ele falou Taca na legenda aí Lá no bagulho aí Tá ligado não? Fazer não Já vem no comentário com a legenda Que aí eu vejo o som de novo Lendo a legenda Ele não vai ficar todo mundo sabendo O que ele falou Tudo dia E eu falo Se tiver a postar Se não o pessoal Valer falava Que eu conseguia entender E é isso aí Ai caralho Tô comendo bagulho top Pra nós gravar aquele reality E a norma é troca Ei Tchau 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 Tchau